A decisão do TJ do Piauí foi questionada e a causa judicializou. Através de uma decisão do desembargador Erivan Lopes, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí sequestrou 48 milhões de reais do governo do Estado, com o objetivo de pagar precatórios que estão em atraso. O grande questionamento diz respeito a 19 milhões de reais que teriam sido arrecadados através do ICMS. Este recurso é carimbado e só pode ser utilizado para transferências aos municípios. Quem faz o questionamento é a Prefeitura Municipal de Teresina em parceria com a PPM. De acordo com o advogado da PPM, o questionamento será feito porque o dinheiro sequestrado não era do Estado e a decisão está embasada em um erro técnico. O dinheiro do ICMS, assim que entra, ele já é apartado imediatamente do banco. Então, ele já é destacado 25% para compor para os municípios. Então, não é um fundo que o Estado deposita e depois repassa para o município. Já é automaticamente do município. Apenas houve um equívoco na execução do Banco do Brasil que coloca esse dinheiro no CNPJ do Estado. É erradamente que o Banco do Brasil fez isso e precisa ser retificado isso. A PPM já aguarda a resposta da ação impetrada. De acordo com o advogado, a decisão deve ser conhecida em breve. Nós estamos pedindo a providência para a gente responsabilizar quem de direito e o dinheiro seja retornado aos recursos municipais. Inclusive, evitar que na outra semana já haja o mesmo problema, que há uma possibilidade de acontecer se manter esse CNPJ na conta do Banco do Brasil.